Ficar de boa, manter um clima de paz, né? É, velho, eu juro a vocês, gente, eu quero chegar na final, não quero estar nesse espírito de briga, velho. Mas é porque, às vezes, eu saio do meu eixo, do meu controle, não sei o que vem dentro de mim, que eu me descontrolo. Fazer meus tratamentos enquanto sair daqui. Não é enorme, Lady. É, não, mas já fora depois. Come on. Obrigado.